Boa tarde, senhores deputados, colegas da comissão, meu querido vice-presidente, deputado Sérgio Mota, deputado Mioto, representando o deputado Felipe Estevam, aliás, só no relatório, não, V. Exª é membro da comissão. Também o deputado Sareta, deputada Dirce, que nos acompanha também, já havendo o quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, que é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, dando início à pauta, já coloco em discussão a ata da nossa terceira reunião ordinária, que já foi entregue nos gabinetes. Pergunto se algum deputado gostaria de discutir a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Deputada Ada, também presente, boa tarde. Dando continuidade... Bom, então, aprovar a data, porque não houve nenhuma manifestação. Dando continuidade aqui, nós temos hoje aqui na pauta, para apreciação de todos, eu propus uma moção de aplauso do menino Gustavo Bardim, que todos certamente conhecem, acompanharam aí, né, que participou de uma... Foi campeão, né, no último domingo, dia 26 de setembro, né, campeão do programa aí The Voice Kids, participou, representando Santa Catarina, né, Guaramirim, e foi o nosso campeão. Eu fiz uma moção de apoio e submeto aqui aos colegas para a sua aprovação também. Deputada, quero parabenizá-la pela moção. Eu, por um bom período da minha vida, fui professor de música, estudei piano mais de dez anos, piano clássico, e dei aula de técnica vocal também. Então, eu acho que é um investimento na cultura de Santa Catarina, quando a gente tem pessoas que se destacam, e, infelizmente, às vezes a gente vê no nosso país que pessoas adquirem visibilidade por causas que não são muito nobres, mas quando a gente vê alguém que se destaca cantando pela cultura, pela arte, é digno de todo o nosso reconhecimento. Parabéns por essa moção de vossa excelência. Presidente Marlene, boa tarde a todos vocês aí da comissão. Eu só quero dizer que estou representando o deputado Fernando Kremi, tá? E parabenizar o deputado que fez anos de piano, que eu também tenho seis anos de conservatória. Ó, que legal, já podemos fazer um concerto. Vamos fazer um dueto aí, deputada. E eu estou procurando um professor e professora para me ajudar a ensinar. Já tem dois aí, ó. Pode escolher. Muito bem. Não, tu não precisa, tu já canta muito bem, Dirce. Bom, temos também um requerimento que é da... Eu não canto nem parabéns, amiga. Temos um requerimento também que é de minha autoria, solicitando aí a realização de uma parceria dessa comissão, junto com a FECAM, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Ministério de Desenvolvimento Humano, para realizar uma capacitação, dando início ao programa Criança Protegida. Eu vou fazer a leitura do requerimento para colocarmos aí em discussão e votação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos firmou um acordo de cooperação técnica, de número 02-2019, com o Estado de Santa Catarina, com a finalidade de implementar o programa Criança Protegida, que tem dentro dos seus objetivos a formação e a capacitação dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, visando o fortalecimento do sistema e o aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. O programa Criança Protegida, em nosso estado, está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da gerência de políticas para crianças, adolescentes e jovens, em parceria com a FECAM e com esta comissão. A proposta é que seja também com esta comissão e a execução seja feita através da Escola do Legislativo. Sendo assim, o pedido da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, venho por meio dessa requerer a aprovação dessa parceria, dessa comissão, para que, em conjunto com a FECAM, a SDS e o MDH, realizar essa capacitação, dando início ao programa Criança Protegida. Então, coloco em discussão e submeto aos nobres colegas a aprovação dessa parceria, que eu considero extremamente importante e é atinente a tudo aquilo que nós defendemos aqui na comissão, os direitos da criança e do adolescente, e será feita em parceria. Essa formação do sistema de garantia de direitos, visando o fortalecimento do próprio sistema. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que forem favoráveis se mantenham como estão. Aprovado por unanimidade. Tínhamos também um outro requerimento aqui do deputado Adrianinho, mas que encaminhou aqui o pedido de retirada de pauta, então está retirado de pauta. Dando continuidade à nossa reunião, nós temos hoje também, na nossa pauta, o PLC 003.0-2019, de autoria do deputado Bruno Souza, que altera a Lei Complementar nº 170 de 98, que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. E o deputado Felipe Estevam mandou um documento aqui, informando que ele está em possibilidade de comparecer hoje, porque está doente. E, em função disso, quem vai relatar o projeto de lei é o nosso colega deputado Jair Mioto. E temos também, como a deputada Ada falou antes aqui, o deputado Fernando Krellin, que está em Brasília hoje, não poderá participar da reunião, e aí designou a deputada Ada de Luca para substituí-lo nessa data. Então, deputado Jair Mioto, a palavra é sua. Deputada Marlene, presidente, agradeço pela deferência. Eu vou ler um pouco pausado, em função dessa cirurgia do maxilar que fiz, que, aliás, tinha que estar essa semana de resguardo, mas não dá para ficar parado. Então, eu passo a leitura do parecer do deputado Felipe Estevam, referente ao projeto de lei complementar 0003.0, de 2019, que altera a lei complementar nº 170, de 1998, que disciplina sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Autoria, deputado Bruno Souza, relator, deputado Felipe Estevam. Trata-se do projeto de lei da autoria, deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. A matéria foi lida no expediente do dia 26 de fevereiro de 2019, encaminhada no dia seguinte à Comissão de Constituição e Justiça, foi designado o relator deputado Milton Alves. Naquele órgão fracionário, a oposição foi redistribuída ao deputado Kennedy, que não, vislumbrando nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço, emitiu o parecer pela admissibilidade regimental de transmitação, página 9 da versão eletrônica do processo, restando superadas eventuais discussões referentes à constitucionalidade e ilegalidade da matéria. Encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Dispor, o projeto foi avocado pela presidente Luciane Carminati, que inicialmente postulou diligência externa à Secretaria de Estado de Educação, à Procuradoria-Geral do Estado, ao Fórum Estadual de Educação, ao Fórum Nacional de Educação, à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina, à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, à União Catarinense de Estudantes Secundaristas, ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, Sinti, à Federação dos Trabalhadores em Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, páginas 15 e 17 da versão eletrônica do processo. Após o retorno das diligências, a eminente deputada e relatora emitiu voto pela rejeição da matéria no âmbito daquele colegiado, páginas 339 e 357 da versão eletrônica do processo. Na mesma reunião ordinária, no dia 23 de julho de 2021, a deputada Ana Campagnolo posicionou-se favoravelmente à proposição em voto vista, sendo que, ao final, foi aprovado por maioria o parecer da relatora da matéria com voto contrário da deputada Ana Campagnolo e do deputado Ismael, página 362 e a versão eletrônica dos atos. Por fim, nessa Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, sendo distribuída a relatoria do deputado Fernando Kremlin e, posteriormente, redistribuída a este relator. É o relatório. Voto. Considerando a análise da matéria sob ótica da presente comissão, oriento-me a partir dos artigos 144, 3º e 88, âmbitos do Regimento Interno da Assembleia dos Ativos de Santa Catarina, para examiná-la à luz do interesse público. Em sumo, o projeto de lei complementar em tela prevê o regime de educação domiciliar, ou homeschooling, como alternativa à educação tradicional em ambiente escolar, dispondo, consoante ao artigo 2º, que é plena liberdade de opção dos pais ou responsáveis entre a educação escolar e a educação domiciliar, página 2 da versão eletrônica do processo. Da justificativa do autor à presente proposição, atendendo ao campo temático da presente comissão, transcrevo o essencial. Apesar de elevado sucesso em outras nações, a educação domiciliar ainda levanta algumas dúvidas no Brasil, tanto no tocante à qualidade do ensino oferecido, quanto ao pronunciamento do jovem inserido nesta realidade, frente àqueles oriundos de métodos de estudos tradicionais. A fim de sanar esta dúvida, diversos estudos conduzidos, tanto na Austrália quanto no Canadá, confirmaram que essas crianças não só têm o ensino e aptidões sociais tão bem desenvolvidos quanto as outras, como muitas vezes acabam superando aquelas submetidas aos padrões de ensino tradicionais. A divulgação de dados e estudos tornam esta uma possibilidade cada vez mais atrativa aos brasileiros, que, através de diversos momentos, já demonstraram sua posição favorável à legalização desse método de ensino, não só pelas famílias que já utilizam sem regulamentação específica, bem como através das consultas populares, um exemplo sendo a consulta popular ao projeto de lei do Senado 490-2017, qual visa regulamentar a prática a nível nacional. A votação teve mais de 7 mil votos e quase 90% deles favoráveis à medida. Página 4 da versão eletrônica do processo. Nesse sentido, há de se destacar, primeiramente, a Lei Estadual 6759-2020 do Distrito Federal, que instituiu a educação domiciliar como meio educacional alternativo à educação escolar naquele ente federativo, reconhecendo a liberdade plena da família em optar por esse regime, expondo o que segue. Artigo 2º. A educação domiciliar visa o plano de desenvolvimento da criança e do adolescente, além do seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Artigo 2º. A educação, aliás, parágrafo 2º, a educação domiciliar como direito humano reconhecido internacionalmente é regida pelos princípios da liberdade educacional e do pluralismo pedagógico. Portanto, em que pese a tramitação da matéria em outros estados, como no Rio Grande do Sul, PL 170-2019 e Paraná, PL 179-2021, indicando forte tendência em nosso país, o Distrito Federal foi pioneiro em adotar e regulamentar a presente opção educacional. Quanto ao mérito, destaca-se que a temática já foi objeto de estudos relevantes em variadas partes do mundo, que atestaram a viabilidade e efetividade da educação domiciliar como substituta à educação escolar e garantidora integral do desenvolvimento pedagógico e educacional da criança e do adolescente. Tendo em vista que a maior preocupação do presidente de comissão deve ser o maior interesse da criança e do adolescente, ressalta-se que as pesquisas mostram a ausência de prejuízo para as crianças no ensino domiciliar, além de haver sinais de desenvolvimento de autodidatismo e capacidade de produção intelectual com maior envolvimento familiar, o que é positivo para o seu desenvolvimento. Por outro lado, em relação à preocupação quanto à socialização dos homeschoolers, estudos observam menor dependência em relacionamento com seus pares, pode ter benefícios positivos, como uma despreocupação com o status social. Destaque-se ainda que a educação domiciliar não se trata de uma obrigatoriedade, já que o ensino tradicional continuará à disposição da população. Logo, os pais poderão optar livremente por aderir ou não à modalidade de ensino domiciliar, observadas as prestações de contas e acompanhamento do poder público. Noto que o projeto prevê, em todas as etapas, o processo do processo, a participação do poder público, fornecendo todo o substrato pedagógico, através das avaliações periódicas e acompanhamento dos relatórios e atividades registradas pela família. Em Santa Catarina, embora a permissão não tenha se formalizado em lei, o fato é que parcela significativa da sociedade catarinense já manifesta adesão ao regime conformidade da Associação Catarinense de Famílias Educadoras. Deste modo, entendo que o primeiro objetivo do projeto é dar segurança jurídica às famílias que já praticam homeschooling e que são perseguidas por suposto abandono intelectual, justamente pela ausência de regulamentação. Logo, compreendo que a proposição intenta fazer constar em lei o direito à liberdade dos pais e tutores na educação de seus filhos, regulamentando a educação do auxiliar, visando segurança jurídica e reconhecendo o direito de opção das famílias como um direito humano, atendendo ao disposto do artigo 25 da Constituição Federal, que reconhece o direito à educação como um dever do Estado e da família. Por fim, no âmbito desta comissão, entendo que o presente projeto de lei complementar, por atender ao interesse público, carece de breves adequações, visando a proteção dos educandos, pelo que propõe as seguintes alterações que consideram relevantes para o aprimoramento do projeto. Letra A. A primeira alteração visa inserir os parágrafos. Artigos 1º, 2º e 3º, no artigo 10º A da Lei Complementar 170-1998, conflito de assegurar a tutela do Estado no que diz respeito à participação comunitária e interação social em atividades coletivas, desportivas, religiosas ou de lazer em espaços públicos e privados, dispondo sobre a forma de comprovação e a possibilidade de dispensa mediante a recomendação médica. Letra B. A segunda modificação, o objetivo de incluir o parágrafo no artigo 2º, o artigo 2º, o parágrafo 2º no artigo 10B, para que os pais responsáveis devam demonstrar aptidão técnica para o desenvolvimento das atividades de acordo com as normas do governo. Letra C. Já a terceira modificação adiciona o artigo 10 traço H, com a intenção de dar segurança aos educandos, vedando expressamente a adoção de regime de educação domiciliar por pais e os responsáveis que tenham sofrido condenação penal, que tenham sofrido medidas protetivas no artigo 101 e 98 do Instituto da Criança e Adolescente, ressaltando no parágrafo único a exceção da aplicação do disposto no CAPT quanto à infração ou procedimento que ensejaria a vedação, tiver como único assunto o exercício irregular da educação domiciliar. Letra D. A mudança da disposição de vigência para que gere efeitos a partir da regulamentação em 90 dias. Pelas razões a suba, acima, com fundamento do artigo 44, terceiro, em conjunto com o artigo 88, ambos do regimento interno dessa Assembleia Legislativa, posicionam pela aprovação e apresentam emenda substitutiva global ao projeto de lei complementar 0.03.0, 2019, no nome dessa Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Sala das Sessões, deputado Felipe Estevão. O parecer do deputado Felipe Estevão é favorável com o substitutivo global que está anexo ao relatório. Para discutir, peço a palavra. Isso, em discussão, deputado Sareta. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Essa é uma matéria que sucinta muitas divergências e debates ainda, o chamado homeschooling. É uma matéria que há largos entendimentos que carecem de uma regulamentação pelo Congresso Nacional. Tanto é que foi citado aí no parecer, e falo isso respeitosamente em relação ao parecer, três estados, dois deles. Vou rapidamente citar o Rio Grande do Sul, que haveria tendência nesse sentido da aprovação. De fato, a Assembleia Legislativa, num primeiro momento, aprovou, mas restou vetado pelo governador e a Assembleia Legislativa manteve o verbo. Portanto, o Rio Grande do Sul já sepultou a lei. E no Paraná, há uma discussão, pelo menos a que trago aqui, que tomei conhecimento, de uma aprovação semelhante no município de Cascavel, e há uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade também, visando, então, uma suspensão já com o parecer nesse sentido, justamente nessa esteira de que essa é uma matéria que carece de regulamentação pelo Congresso Nacional, ou seja, a necessidade de ter uma lei federal para isso. Então, qualquer aprovação aqui se tornaria absolutamente inócua frente a esta jurisprudência que está se consolidando a nível nacional e que é, como eu disse, uma matéria bastante polêmica ainda e que certamente vai suscitar muitas dúvidas ainda. Portanto, de forma resumida e para não me alongar, eu encaminho o voto contrário ao parecer, senhora presidente. Obrigado. Bom, voto contrário ao deputado Sareta. Mais algum deputado? Eu só queria fazer também algumas considerações, porque esse realmente é um tema que suscita bastante um debate acirrado e eu, na verdade, nunca havia me detido para pensar muito sobre essa questão antes desse projeto de lei do deputado Bruno Souza. E eu sempre defendo a liberdade de pensamento e de escolha. E, por várias vezes, inclusive, já me manifestei favorável ao projeto, partindo aí do pressuposto que os pais ou responsáveis pela criança teriam o direito de escolher o que fosse melhor para os seus filhos. Mas também, desde que eu assumi a presidência aqui dessa comissão, em que tenho tido a oportunidade de analisar e debater com mais profundidade algumas questões, como essa do homeschooling, eu também muitas vezes fiquei em dúvida. Em dias com muitas dúvidas, outros dias com certezas. E, hoje, a certeza que eu tenho e que defendo é que a gente precisa preservar, acima de tudo, os direitos e a proteção das crianças e dos adolescentes que estão preconizadas no ECA. E, quando a gente se detém em analisar os prós e os contras em alguma situação, conversa com pessoas que têm diferentes pontos de vista, toma conhecimento também de violências cometidas contra crianças, que tanto já falamos aqui também nessa comissão, a gente vai construindo uma ideia mais clara sobre a importância do nosso papel também, de todos nós nessa comissão, e não deixar brechas que possam prejudicar e nem que seja uma só criança. E toda a lei que nós aprovamos aqui, obviamente, tem uma abrangência geral e pode servir tanto para quem faz o bem quanto para quem pratica o mal. E eu falo isso para fazer uma analogia em relação ao projeto do homeschooling, que se for aprovado, será um instrumento legal para pais realmente interessados no desenvolvimento intelectual de seus filhos, assim como, deputado Mioto, também poderá servir para aqueles que optarem em tirar os filhos da escola para ajudar no trabalho em casa, por exemplo, no sustento da família ou até em casos mais graves, por traficantes, enfim, ou abusadores. A criança afastada da escola é muito mais suscetível a sofrer qualquer tipo de violência e a não ser socorrida ou sequer percebida. E todos nós sabemos que a escola desempenha um papel extremamente importante na identificação desses casos de violência contra crianças e adolescentes. Além disso, na minha opinião e dos especialistas, obviamente, a escola é um ambiente de inclusão, onde se forma a cidadania, onde a criança fortalece seus valores, aprende a respeitar as diferenças e os diferentes e os limites. E também é preciso que se pense na qualificação dos pais. Será que todos que optarem pela educação domiciliar têm condições reais de ensinar seus filhos? Alguém pode até dizer, as pessoas até dizem que só os pais bem intencionados e com boa instrução optam pelo homeschooling. Mas isso é agora que não existe uma lei liberando essa modalidade, mas a partir do momento que tem uma lei, ela vale para todos. E se o projeto for aprovado, eu considero fundamental que a regulamentação institua critérios muito claros para garantir maior proteção às nossas crianças e adolescentes. Nessa semana, deputado Sareta, o governador do Paraná, ele sancionou a lei no estado do Paraná, implantando o ensino domiciliar nesse estado. E a Secretaria da Educação lá vai criar mecanismos para a execução da proposta, como, por exemplo, a elaboração de um calendário de provas, avaliações periódicas e até supervisões regulares pelos conselhos tutelários. A lei prevê ainda, e eu acho que isso é muito importante, e aí eu vi que no substitutivo global agora a gente tem a previsão para isso também, a lei prevê que os pais tenham aptidão técnica para optar por essa modalidade. E aí quem vai regulamentar, o estado vai regulamentar, vai ter que definir qual é essa aptidão técnica. Mas agora, no substitutivo global, prevê essa aptidão técnica que eu considero imprescindível. E tem uma outra exigência que também é muito importante, que as crianças tenham a educação social garantida todos os meses, e isso tem que ser comprovado pelos pais. Outro ponto da lei que é importante é que ele veda a opção pelo homeschooling a pais ou responsáveis que tenham alguma condenação por práticas de crimes previstos no ECA, no Código Penal e nas leis Maria da Penha de crimes hediondos e antidrogas. Veda também para quem estiver respondendo administrativamente ou judicialmente por falta, omissão ou abuso a criança e adolescente previstos também no ECA. E aí, ouvindo o relatório, esse substitutivo global também prevê esses critérios semelhantes aos do Paraná, com o objetivo, obviamente, de minimizar essas lacunas, como também outra que eu considero importante, que também eu vi aqui ao final, que é que a regulamentação, a exigência da regulamentação num prazo de 90 dias para que a lei produz os seus efeitos. Ou seja, vai dar tempo também da Secretaria de Estado da Educação fazer a regulamentação e definir os critérios para as famílias que queiram, no caso, estou falando aqui no caso de ser aprovado, obviamente, as famílias que queiram adotar essa modalidade de educação. Então, acredito que se evoluiu muito a partir do projeto da proposta inicial, mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em votar aquilo que consideramos que seja seguro e prevendo sempre a responsabilidade que nós temos aqui nessa comissão, garantindo os direitos da criança e do adolescente. Deputado Mioto, deputada Marlene, eu comungo também da manifestação de vossa excelência, mas também entendo, deputada, que nós temos hoje, estamos passando por uma reavaliação de todo o sistema educacional mundial. Eu fiz faculdade na época e formei em 92. Hoje, um diploma universitário não é garantia de bem-estar social de ninguém. Hoje, todo o nosso sistema educacional está em xeque. Eu vejo que, quando a gente cria essas opções, a própria tecnologia está aí hoje. Hoje, uma criança bem orientada por um professor ou por um pai, ele pode ser um gênio, ele pode ser um cientista da NASA, ele pode ser alguém que vá fazer a diferença nesse mundo. E negar aos pais essa oportunidade, eu acho que é restringir. E, como a senhora bem falou, essas questões, essas aberrações têm que ser punidas. Não quer dizer que estamos aprovando uma lei que um pai vai poder fazer o que quer. vai ser tutelado pelo Estado. Mas eu acho que é um avanço. Essa lei é um avanço que, claro, precisa ser regulamentada, sempre preservar os direitos da criança, do adolescente. Isso é básico. Ninguém está autorizando que se faça qualquer violência contra a criança. Tem que ter supervisão, acompanhamento, regulamentação, cobrança. Tem que ter acompanhamento, tem que prestar relatório, tem que prestar prova, tem que fazer tudo. Então, eu acho que é um avanço, mas deixa esse alerta a todo o nosso setor da educação, que a gente está vivendo uma época de fazer uma grande revisão sobre o que realmente vai ser o sistema de educação do futuro. Então, quando se abre esse leque de possibilidades, eu acho que é benéfico, desde que não se permita qualquer violência, qualquer ato que venha a tentar contra a infância, contra a adolescência. E alerta também, senhores, nós não somos ingênuos, nós sabemos que, às vezes, a violência pode vir do próprio Estado, quando quer impingir às crianças certas doutrinações que não deveriam fazer parte do currículo escolar. Então, o risco existe também com relação à escola, não só com relação aos pais. Então, eu acho que é benéfico essa discussão. Então, é importante a gente estar ampliando esse leque para que, dentro de um Estado democrático, a educação seja debatida também com a família, com os pais. Então, o meu voto é favorável, com todas as reservas que V. Exª muito bem colocou aqui. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Deputada Ada. Bom, também quero dar o meu palpite. Quando eu li, sabe, eu anotei, que os pais precisam comprovar a adoção do regime de educação domiciliar anualmente. A avaliação é periódica da aprendizagem pelos órgãos próprios do sistema de ensino. Registro das atividades pedagógicas que vêm sendo feitas. As crianças e adolescentes serão submetidas a provas institucionais aplicadas pelo sistema público de educação. Fiscalização será realizada pelos órgãos de educação e conselhos tutelares. Ensino domiciliar no mundo. Porque eu acho que nós estamos no Brasil, esse tal de homeschooling não me cai bem. Ensino domiciliar. Eu sou muito brasileira, muito criota. Vamos lá. São 65 países, sendo os Estados Unidos o mais antigo deles. Com cerca de 3 milhões de alunos sendo ensinados em casa. Sabemos que nossa educação ainda precisa de muita atenção para que possamos chegar perto de algum desses países. Precisa engatinhar muito ainda, mas se não se iniciar, não chegar. É preciso lembrar também que a educação domiciliar é uma questão muito atual. Que surgiu como parte da revolução tecnológica, dos avanços da sociedade, mas não pode ser vista como solução para uma suposta educação de má qualidade. É preciso também que se debata, num outro momento, a valorização dos nossos mestres, dos nossos professores e a infraestrutura. Para que eles possam também atender seus alunos da melhor forma possível. Vou votar a favor desse projeto. E quero lembrar que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, os pais têm a prioridade de optar na escolha do gênero de instituição de seus filhos. Assim, tirar a sua declaração e dizer isso, não sou eu que estou dizendo, declaração dos direitos humanos mundial. Vou votar a favor do projeto pensando na liberdade do pai, escolher o que acha melhor para o seu filho. Na certeza de que, parênteses bem grande, haverá fiscalização por parte dos órgãos competentes e responsabilidade por parte dos responsáveis pelo estudante. Porque, às vezes, não, pai, é uma avó, é uma tia, é um padrasto, é uma madrasta. Então, nós temos que fiscalizar bem. E aí eu voto a favor. Obrigada, deputada Ada. Mais algum deputado a discutir? Então, coloco, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis, que se mantenham como estão. Contrários, deputado Sareta, então, aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Sareta. Mais algum assunto extra-pauta? Novos deputados. Então, não havendo mais nenhuma matéria para ser discutida, declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigada a todos.